Oi pessoal, estamos aqui gravando o novo filme do MB Estúdios Dá oi Eu vou começar a disputar esse prazer com vocês Vai pra trás meninos Ali ó, a rainha das fadas, sem segredo Comecem a achar a espada e comecem a disputar a espada que vocês Pare, vocês vão te pegar Sete cristais perdidos, o que nós temos que achar E vocês ficam aqui, você não pegou a escada Mas aqui dentro dos magos não tem bolo de chocolate, não tem berinjela, não tem nada, só tem fruta Aí a gente vai comer fruta Claro né, ela é criança Vai Ai Raquel, tu vai falar Vão andando Ai vai fazer uma gracinha no filme, ele vai falar Ai que vontade de comer um bolinho de chocolate Ai que vontade de comer um bolinho de chocolate Ai que vontade de comer uma berinjela Berinjera É Polácio que você quer berinjela Como você falou Berinjela Bolo de chocolate Só tem no palácio Aqui não tem nada disso que você está pensando Oh Não se mente, quem sai não é da sua conta Quer comer mamão? Só se foca A gente vai pegar uma cruz e vai dar alguma coisa assim, né? Pode ficar maior assim um pouquinho. Assim, aí Daniel vai te segurar, vai cair no chão e Daniel vai te pegar, vai pegar. Oi, gente! Aí, 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 aí ela aparece pra ajudar vocês, tá bom? Quem é esse cara? É a ajuda a se carregar. Minha! Caralho! Vamos gravar, e essa aqui é a atriz surpresa. Baixadores do filme, baixadores do filme. Melissa, eu tô no mescal. Eu tô no mescal. Gente, gravou uma ceninha aí, calei a boca, é só conversa. Eu tô falando só, sério. Ó, vocês estão aí. Aí, Rafinha, tu desmaia. Tu desmaia no chão e depois Daniel vai pegar a cabeça por aí. Cara, a morte de novo. Ô, Rafinha, deixa eu ver. Vai fazer de noite? Tchau.